Eles estão conectados o tempo todo. Bastam um intervalo e lavam eles para o pátio com seus smartphones nas mãos. Conversa com os colegas sem tirar o olho do telefone. Uma conectividade que tem girado divergência entre profissionais da educação que acreditam que a tecnologia pode ser um aliado do ensino ou um grande vilão que tira a concentração. E até mesmo os próprios alunos sabem dos limites e também dos prejuízos com o mau uso da ferramenta. É notório que de vez em quando a gente tem aquele deslize. A gente tenta o máximo controlar para não se perder o foco. Acaba atrapalhando, né? Sim, acaba atrapalhando. Quando algum familiar meu me manda mensagem ou para pesquisar algum conteúdo em sala de aula. Mas se na hora do intervalo o uso é livre, dentro de sala de aula é proibido por lei o uso. A lei 1989, de novembro de 2008, prevê punições. Recentemente, o deputado doutor Neidson fez alterações na lei e teve aprovação. As mudanças na lei propostas pelo deputado doutor Neidson é justamente para coibir a navegação irregular, já que os professores costumam autorizar as pesquisas dentro da sala de aula. Com isso, os estudantes poderão ter um foco maior e se ater somente ao aprendizado, deixando de lado as redes sociais. A lei é para somente normatizar, porque nós vemos hoje que nas escolas e nos órgãos públicos também é uma emenda a uma lei já de 2008, que nós colocamos na lei 1989, no qual regulamenta a utilização de redes sociais nos órgãos públicos e nas escolas do Estado. O projeto, que altera a legislação original, autoriza sanções por parte dos professores e da direção das escolas. De acordo com o projeto do deputado, fica assegurado aos professores o direito de aplicar a advertência por escrito ao aluno, aos pais ou responsáveis, caso transgridam disposto na lei. No caso de reincidência, poderá tanto o professor quanto a direção da instituição de ensino aplicar a penalidade de suspensão, a critério dos mesmos, devendo ser comunicado aos pais ou responsáveis. É uma ferramenta tecnológica que pode trazer bons frutos, desde que seja usado dentro de um contexto adequado, no momento adequado, para evitar também que você tenha um caos, um tumulto na sala, provocada pelo uso do celular. Ainda no mesmo projeto de lei do deputado doutor Neidson, fica proibido o uso das redes sociais nos órgãos públicos, exceto quando for utilizado como ferramenta de trabalho, devendo ser ligado à gestão e não à comunicação, e desde que não atrapalhe o trabalho normal e autorizado pelo chefe do setor de trabalho.